Serão 3.820 casas para o nosso estado, serão beneficiadas ao entorno de 15 mil famílias. Eu estive com a nossa governadora lá no Ministério das Cidades, que coube ao nosso partido indicar o ministro, o ministro Jader Filho, que é do MDB, que está ajudando a nossa governadora e que está representando o governo do nosso presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Então, isso é o que é importante aqui para o nosso estado, até porque vão vir mais. Então, hoje, aqui e agora, é um momento de muita alegria, governador, porque as pessoas que aqui estão vão ter a sua casa, o seu lar, o seu aconchego. É por isso, meu amigo Luciano, também do MDB, eu fico muito satisfeito com o nosso partido lá em Brasília, que está ajudando o nosso presidente Lula. Parabéns a todos, a todos os movimentos sociais que aqui estão.